Cerca de 90% da produção nacional de pêssego vem aqui da zona sul do estado. E para marcar oficialmente o início da colheita, representantes da cadeia estiveram reunidos na localidade de Rincão dos Maia, no município de Canguçu, onde foi aberta a safra da fruta. Filho de produtor de pêssego, seu agobar começou a trabalhar no cultivo da fruta desde os 8 anos de idade. Até hoje, ele permanece no campo com sua família e mais 10 empregados. O persecutor abriu as portas de sua propriedade no evento que simbolizou o início da safra da fruta. É a primeira vez que a abertura da colheita do pêssego é realizada aqui na propriedade do seu agobar. Ele estima que nessa safra irá colher cerca de 400 toneladas da fruta. A agobar e mais de 1.100 produtores de pêssego da região de Pelotas esperam colher cerca de 55 mil toneladas da fruta, mantendo a mesma média do ano passado. Houve ainda a diminuição de 10% da área plantada, garantindo maior produção por hectare. A associação que representa os produtores de pêssego avalia como boa a safra deste ano. O clima ajudou a melhorar a qualidade do fruto. O preço está 20% maior que a safra do ano passado, mas o aumento do valor da mão de obra e de insumos diminuíram o ganho real do pesicultor. Bom, esse ano a gente tem um ano de bom, que o clima ajudou. As frutas estão bem grandes, a safra está sendo boa, em vista do ano passado, que o vento atrapalhou muito. Existe uma procura grande do mercado in natura também, que vem de fora a buscair. Chega a valer 50% mais que na indústria, nesse mercado in natura. A Emater foi uma das responsáveis pela abertura e ressalta o valor social da cadeia produtiva do pêssego. Então é o momento sim de celebrar e de mostrar a importância que a região que produz mais de 90% do pêssego em conserva do país tem e que a importância que os agricultores que produzem, que em sua grande maioria, são agricultores familiares. E 98% dos produtores da região são agricultores familiares. E é o caso do seu Agobar. Ele deseja que seus filhos continuem com ele na atividade. Olha, eles pensam em continuar por causa da minha coragem. E aí eles dizem assim, mas está dando muito pouca renda, nós estamos se envolvendo demais e o tempo está passando. Então às vezes pensam em parar de ir, não, vamos continuar. Vamos continuar que vai melhorar. A colheita deve acontecer até o início de janeiro. E seu Agobar já pensa na próxima safra. Eu estou sempre pensando futuramente em melhorar e produzir sempre melhor. Eu acredito que vai melhorar. Eu quero ir, eu quero ir. Sim. Obrigado.